No Brasil, acontecem em média 175 acidentes de trânsito e mais de 600 mil acidentes de trabalho por dia. Muitas das vítimas não fazem ideia de que podem recorrer a um benefício idenizatório, assegurado pelo INSS. Você sabe o que é o auxílio-acidente? Sei mais ou menos. Já precisou em alguma situação procurar algum benefício relacionado a acidente doméstico ou de trânsito? Não, graças a Deus até hoje não. Eu vim falar, mas eu não tenho como explicar. Eu sei para mim o que é, mas eu não sei explicar. Alguém da família do senhor, ou o senhor mesmo, já sofreu algum tipo de acidente de trânsito ou em casa e precisou procurar algum desses benefícios? Sim, já. Já tive acidente. Na verdade, eu recebo benefício de um acidente que eu tive há 30 anos atrás. Morava em Brasília. Nunca ouvi falar. A senhora sabe o que é o auxílio-acidente? Não. Alguém da sua família, ou a senhora mesmo, já sofreu algum acidente de trânsito, de trabalho e precisou procurar algum benefício? Não. Ouvi falar, ou já ouvi, de pessoas que se acidentam na BR, que recebem um tipo, um seguro. Só isso. Alguma pessoa, ou o senhor mesmo, da sua família, já sofreu algum acidente de trânsito, de trabalho, precisou procurar alguma coisa do tipo? Sim, já. Meu irmão, que ele já sofreu um acidente e foi procurar o DPVAT, entendeu? Aí recebeu. O auxílio-acidente é um benefício previdenciário de caráter indenizatório. Que qualquer pessoa que seja segurada da Previdência, que tiver sofrido algum tipo de acidente, de qualquer natureza, de natureza de trânsito, ou um acidente doméstico, ou um acidente de trabalho, que tenha lhe deixado sequelas, pode receber o auxílio-acidente, que corresponde a 50% do valor que a pessoa recebia de salário na época do acidente. O benefício não tem prazo de validade. Ele assegura acidentes que aconteceram anos antes da solicitação. Para a requisição do auxílio, algumas condições precisam ser comprovadas. Os dois requisitos principais são as sequelas limitantes, que precisam ser provadas através de exames e atestados médicos, e você ser, à época do acidente, ou à época que você adquiriu aquela doença ocupacional, você estar segurada da Previdência. Doutora, quem são os segurados da Previdência? São pessoas que estão em atividade, com carteira assinada, ou os segurados especiais, um trabalhador rural que precisa comprovar a sua atividade, entretanto não paga mensalmente ao INSS. E até a próxima vez!